EXP Resolve Matemática e Suas Tecnologias, professor André Luiz com mais uma questãozinha do Enem para tirar todas as dúvidas de vocês, galerinha. Vem comigo e vamos para essa questãozinha do Enem 2009 cancelado. Quando fala pessoal Enem 2009 cancelado, não quer dizer que a questão foi cancelada. Foi o processo que foi cancelado e precisou fazer outro processo, mas a questão é válida, é bem interessante. É uma questão de geometria espacial no qual toma como parâmetro cilindro e cone. Fica ligadinho aí, vem comigo. Um vasilhame na forma de um cilindro circular reto de raio da base 5 cm e altura 30 cm está parcialmente ocupada por, olha, vamos anotar aqui, 625 pi centímetros cúbicos de álcool. Beleza? Joinha? Então ele está dizendo que esse líquido aqui é 625 pi centímetros cúbicos de álcool. Professor, por que que não marcou esses outros valores? A gente não marcou? Porque tá tudo bonitinho aqui nas figuras, ó. Tá tudo bonitinho, não tem necessidade não. Vamos lá, esse aqui é que eu não tenho. Então o volume disso aqui, 625 pi centímetros cúbicos de água. Suponha que sobre o vasilhame seja fixado um funil na forma de um cone circular reto de raio da base 5 cm e altura 6. Então tá aqui o recipiente, ó, em cima ele fica só um funil aí. Não é isso? Conforme ilustra a figura 1. Tá aqui a figura 1. Então parte cilíndrica e o funil que é o cone. O conjunto como mostra a figura 2, tá aqui a figura 2, é virado para baixo, sendo H a distância da superfície do álcool até o fundo do vasilhame. O que é que ele diz? Que quando você pegar a figura 1 que você virar, olha aqui, ó, ela virou, certo? Ficou dessa forma. Aí você tem que lembrar, o líquido mudou, professor? Claro que o líquido não mudou. Mudou a posição, certo? De demonstrar para você como é que está a figura. Desse jeito, desse. Mas o líquido continua o mesmo, ok? Ele ainda foi muito bonzinho porque ele disse que o volume do cone, ele disse para você, é πr²h sobre 3. Mas isso aqui nem sempre vem na questão, viu? Certo? É bom levar na questão esses dados. Considerando essas informações, qual é o valor da distância H? Então ele quer saber essa medida aqui, H. Quem H? H a distância do espelho, do espelho da superfície do álcool até o fundo do vasilhame, quando ele virou a figura, certo? Vamos analisar aqui uma coisa, ó. Se você olhar direitinho, ok? O volume, certo? Do cone mais o volume do cilindro entre aspas, por quê? Porque só essa parte do cilindro vai dar 625π, né? Vamos fazer o seguinte, olha, se toda essa altura aqui, olha, deste ponto até esse ponto aqui, se toda essa altura que eu estou pontilhando aqui, ela é igual a 30, vamos analisar agora quem é a altura desse cilindro aqui, certo? Quem é a altura desse cilindro aqui, que eu vou pontilhar agora aqui, ó, ó. Quem é a altura desse cilindro daqui até aqui, ó. Quem vai ser? É muito simples. Se você pegar 30 e você observa aqui, ó, que essa medida aqui é H, ó, essa medida aqui, ó, eu estou sombreando, ó. Se essa medida aqui é H e toda essa medida aqui é 30, essa medida em vermelhinho que eu aqui vai ficar muito simples, é você pegar 30, é você pegar 30 e subtrair de H. Então, isso aqui vai ser 30 menos H. Quem é 30 menos H? É a altura desse cilindro aqui, ó, que eu estou marcando, ó, é a altura desse cilindro, certo? Vai ser 30 menos H, ok? Então, nós temos o cilindro e nós temos o cone, olha aqui o cone, ó, marcar de cores distintas para a gente dar um destaque, ó, ó, o cone aí, ó. Então, o que é que a gente vai fazer? Vamos fazer o seguinte, vamos juntar os dois, vamos juntar os dois, vamos pegar o volume do cone, ó, vamos pegar o volume do cone, mais o volume do cilindro, mais o volume do cilindro, e isso aqui vai ter que ser igual ao volume total do álcool, que é de 625 pi centímetros cúbicos. Aí você vai perguntar, professor, o volume do cilindro, vou colocar entre aspas. Por que eu vou colocar entre aspas, professor? Porque não é esse cilindro todinho, é só essa parte vermelha, só essa parte vermelha. Então, vamos continuar, vamos lá. O volume do cone, o volume do cone é a área da base, vezes a altura, dividido por 3. O volume de um cilindro é a área da base, vezes a altura, isso aqui tem que ser igual a 625 pi, ok? A área da base, observe que o cone, certo? Ele tem uma base, uma região circular, bem assim, não é isso? O cilindro. Então, a região circular é pi r ao quadrado, vezes a altura, dividido por quem? Dividido por 3, certo? Continuando aqui, mais a área da base do cilindro também é a região circular, é pi r ao quadrado, vezes a altura. Isso aqui é igual a 625 pi. Olha o que a gente já pode fazer aqui. O que, professor? Logo de cara, eu já estou observando que tem um fator comum entre os três termos, que é o pi. O pi apareceu aqui, apareceu aqui, apareceu aqui. Então, a gente pode dividir todo mundo por pi. Já vai facilitar a nossa conta. Então, corta esse, corta esse, corta esse. Já facilitou a nossa conta. Vamos lá. r ao quadrado. Observe que o raio do cilindro é 5, bem assim como vai coincidir com o raio do cone, né? Porque se essa medida aqui é 5, certo? O raio do cone que está aqui em cima também vai ser quem? Também vai ser 5, olha. Então, vai ficar 5 ao quadrado, 5 ao quadrado, vezes o cone. Olha que ele me disse que o cone, que é essa região aqui, tem 6 centímetros de altura. Olha aqui o cone, aí. Então, vezes 6, dividido por 3. Isso mais, ó, r ao quadrado. O cilindro também tem 5 como raio, então 5 ao quadrado, vezes a altura. Ah, e agora você tem que ter cuidado. A altura do cilindro. Que cilindro? Eu botei entre aspas para mostrar para você que é esse cilindro aqui em vermelho. Porque essas duas partes é que vai totalizar o volume do álcool. Então, esse cilindro, ele tem a altura 30 menos H. Então, a altura aqui vai ser 30, olha, menos H. Ok? Tudo isso igual a 625. Professor, dá para perceber uma coisa aqui. Ok. Nós temos aqui, ó, 5 ao quadrado, que é 625. Ou, 125. Vai ser 25. 5 ao quadrado é 25. E 625 é um número múltiplo de 25. Então, o que a gente vai fazer? Vamos dividir, para ajudar a gente, todo mundo por 25, ó. 25 por 25, porque 5 ao quadrado é 25, dá 1. Cortei. 5 ao quadrado é 25, dividido por 25, dá 1. Também cortei. 625 dividido por 25, dá 25. Ó, então vou anotar aqui, ó, 25. Ok? Olha o que nós temos. Nós temos agora, olha como vai ficar bem fácil, ó. Repara, ó. Esse 6 dividido por 3 é 2. Isso aqui mais 30 menos H, ó. 30 menos H. Isso aqui vai ser igual a quem? A 25. Se você somar o 2 com 30, nós temos 32 menos H. Vai ser igual a 25. Esse 32 vem para cá negativo. Então, menos H vai ficar igual a 25 menos 32. 25 menos 32 é menos 7. Menos com menos é mais, certo? Multiplica aqui por menos 1. H vai ser igual a quem? A 7. Se as unidades são em centímetros, 7 centímetros. Foi o que você fez aqui, professor? Aqui eu multipliquei por menos 1 para facilitar a nossa vida. Então, observe. H é igual a 7. Quem é esse H maiúsculo? Esse H maiúsculo foi esse que eu marquei, ó. Que é a distância do espelho, certo? Onde o álcool se encontra até o fundo do vasilhame, ok? Então, pessoal, está aí uma questãozinha de geometria espacial que fala de cilindro e de cone bem tranquilinha. Porque aqui no EXP Resolve, a gente tira a dúvida de vocês. E a letra, professor? A letra é C, certo? Aqui, ó. 7 centímetros. Tchau, tchau, galera. Até a próxima questão.